E aí galera do canal, tudo certo? Então pessoal, o vídeo de hoje, o Leandro Ferreira, quero agradecer o Leandro Ferreira por ter deixado aí nos comentários esse vídeo e eu resolvi fazer ele e caso você tenha uma ideia também, deixe nos comentários que eu vou fazer o possível pra realizar o vídeo. E o Leandro Ferreira pediu pra mim falar sobre a Left 8 e consequentemente sobre a história da Left. Em resumo, a Left 8 já tem muito vídeo falando sobre isso, eu vou falar um pedacinho no final desse vídeo, mas o principal assunto desse vídeo vai ser sobre a história da Left, da Cannondale. Então, roda a vinheta! Então pessoal, eu sou um aficionado por história, é uma das minhas grandes paixões à história, então eu fui atrás de várias informações e imagens bacanas e trouxe pra vocês aí a história da Left, pessoal. Então assim, pra quem não sabe, a Cannondale começou com a sua primeira suspensão em 92. A primeira suspensão dela foi a suspensão FET. A FET, ela, desde o princípio, desde a primeira suspensão, a Cannondale já trabalha com o sistema que é o mesmo sistema utilizado na Left 8, que é um sistema interno octagonal com um sistema de cartuchos, de rolamentos. Então são rolamento agulha que eles chamam. Esse rolamento agulha faz com que, é um dos pontos que fazem com que a suspensão Left da Cannondale seja a melhor suspensão do mundo. Eu, pessoal, tive a oportunidade de testar durante dois anos a Left, e assim, realmente não existe nenhuma suspensão equiparada à Left em relação a funcionamento, em relação à leitura de terreno. Então, vamos lá. 92, ela lança a primeira suspensão dela, suspensão que ela chama de FET, já com o Head Shock, que é esse sistema de amortecedor embaixo da direção, e já com o sistema de rolamento agulha, né? Formato octagonal do tubo, com os rolamentos agulha em quatro faces, pra fazer com que a suspensão tenha um rolamento melhor, e a hora que vire, a suspensão vire junto. Então, o sistema ali é um sistema que, ele não é, não abre folga, por essa questão de ser rolamentos agulha e são oito faces. Em 96, pessoal, foi um dos passos que a Cannondale lhe deu, que é a primeira suspensão dela, Double Crown. O que é o Double Crown? Não, as duas partes ali, uma que fica embaixo da direção e a outra em cima da direção. Hoje é muito visto em bikes de downhill, né? Essa suspensão Double Crown dela, que era a suspensão moto, né? Também, apesar de ser Double Crown, de ser eixo passante, isso em 96, essa suspensão, ela também possuía o sistema interno de rolamento agulhas, né? Aí o que que acontece? Entre os engenheiros surgiu uma brincadeira, e eles falaram, essa suspensão é tão forte, mas tão forte, que ela funciona somente com o braço, né? Se a gente fizer ela só com o braço, ela vai funcionar. E não deu outra. Em 2000, cenário de 2000, Cannondale tinha sido campeã 98 e 99, com o Caddell Evans, campeã mundial de mountain bike. Caddell Evans foi lá e faturou os dois anos seguidos. Caddell Evans, pra quem não sabe, foi um grande campeão aí também no ciclismo de estrada. E o Caddell Evans faturou, em 98 e 99, o título de campeão mundial de mountain bike, né? Na World Cup. E daí, em 2000, ela lança a sua primeira suspensão left, né? Suspensão só de um lado, left, a primeira versão da left. A left, nessa época, ela vinha equipada em dois modelos de bicicletas. Ela vinha na Heaven, né? Que era uma bike full suspension, com quadro em fibra de carbono. Uma bike, assim, super futurista, para o padrão da época. E ela lançou também a left, na linha F, que na época era a F2000SX, que era a bike mais top daquele ano. Que quem corria com ela era a equipe Volvo, no mountain bike World Cup. E, a partir daí, a partir da primeira left, no ano 2000, ela vem evoluindo. Em 2001, pessoal, eu acho bem interessante a suspensão left, a segunda versão da left, que foi em 2001, que ela tinha trava eletrônica. Então, assim, algo que a gente vê o eletrônico como novidade e tal. Em 2001, a suspensão Akron Daily, ela lançou o sistema de trava eletrônico na left 2.0. Então, é algo bem interessante que eu trouxe para vocês, que, assim, eu fico super fascinado com a tecnologia que eles já utilizavam naquela época. Em 2004, veio a segunda suspensão, a terceira suspensão, desculpa, 2004, veio a terceira, o terceiro modelo da suspensão, mudou pouca coisa, eles lançaram a de carbono, enfim. Em 2005, eles inovaram novamente, trouxeram a left de carbono, porém, em 2005, foi feita uma parceria com a Manitou. Então, a Manitou fazia algumas tecnologias usadas na left, era proveniente da Manitou. Então, algo bem interessante, 2005, lançamento da left em parceria com a Manitou. 2006, pessoal, ela mudou essa suspensão, ela veio já com a outra parceria, que foi com a Fox. Então, bem interessante aí a parceria da Canon dele com a Fox, para fazer a suspensão a partir de 2006. 2007, foi a sexta geração dela, e a partir daí, ela veio modificando a suspensão. Em 2017, ela lançou, para 2017, na verdade, que foi 2016 para 2017, ela lançou a oitava versão dessa suspensão, que foi uma grande revolução, ela lançou também nos quadros, o Asymmetric Geometry, que ele trouxe o cubo para fora, para fazer o que o eixo de bust faz hoje, mas ela lançou a tecnologia dela, e a nova suspensão, a versão 7.0, e agora, pessoal, acabou de ser lançada a Left 8, que é a oitava geração dessa suspensão, que começou a ser fabricada em 2000. Então, a vantagem da Left 8, detalhes em relação à Left 8, que eu achei muito interessante, na verdade, o principal detalhe, foi a compatibilidade dela com outras bicicletas, porque desde a primeira versão da Left, da primeira Left, em 2000, ela nunca foi compatível com outra bicicleta. Dava para fazer algumas adaptações, enfim, porém, ela não era no padrão de mercado, ela tinha uma direção maior, vários detalhes maiores. Também dificultava a antiga Left, em relação à Bike Fit. Então, assim, eu queria fazer um Bike Fit, o suporte de guidão era difícil de encontrar, devido ser específico para a Canon dele. Enfim, foram várias alterações que vieram sendo feitas, e agora, com a Left 8, foi um detalhe muito diferenciado, e detalhe também na visual da suspensão, é que ela perdeu o crown, o double crown, né? Então, ela perdeu a parte de cima da suspensão, que ligava a parte superior do tubo da direção. Isso fez com que a suspensão ficasse mais leve, e também ganhasse um outro ar renovado. Isso é bem interessante, porque a patente da Left, então, 2000, nós estamos em 2015, a patente da Left caiu esse ano, caiu em 2015. Então, eles têm que estar sempre renovando a suspensão, para não ser copiado, e outra marca querer colocar no mercado a mesma suspensão Left, porque em 2015 caiu a patente da primeira suspensão deles. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, vou deixar algumas imagens passando aqui. É isso aí, valeu por assistir esse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. É isso aí, falou, até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri